Participação do ouvinte, Nova Caledônia FM, a rádio do povo de Deus. A melhor programação, se lida, FM Cosmo, Caledônia. Depois daquele dia na inconserteza, Nunca mais essa cidade foi a mesma, Pois era necessário por ali Jesus passar. Uma grande multidão que ali seguia, Aquela viúva que seu filho conduzia, Pra ser enterrado juntamente com seu pai. Era evidente no olhar dessa mulher, Que ela havia sepultado também sua fé, Foi aí então que o Mestre apareceu. E olhando em seus olhos, assim me falou, Não chores mais mulher, sou eu o teu Senhor, Um milagre em Naí aconteceu. Aonde ele chega tudo muda, Não tem choro, não tem luto, Porque até mesmo a morte Tem que recluar Ao som da sua morte Sete horas e treze minutos Bom dia! ZYD quinhentos, Rádio Caledônia FM, Noventa vírgula um, Rio de Janeiro. Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade. Sem medo de falar a verdade, Abordando casos do município e descasos em nossa cidade. Blitz News Notícias com Maicon Quiroz. Porque aqui o povo tem voz. Fica todo mundo sofrendo calado. Uma falta de respeito. Temos vereador, mas nenhum se manifesta. Os governantes dessa terra tem que tomar alguma posição, Porque como tá, é impossível continuar assim dessa forma. Eu gostaria que os vereadores do nosso município, Juntamente com o prefeito, vissem essa situação. A população é que sai perdendo os comerciantes também. Eu acho que os comerciantes também estão na hora de reagir, né? E o governo, o estado, onde é que tá? Os impostos que nós pagamos, fica como? E fica uma coisa que as pessoas estão sem saber o que fazer. Blitz News Notícias com Maicon Quiroz. Porque aqui o povo tem voz. Opa, opa, opa! Bom dia! Bom dia pra você ligado comigo aqui na noventa ponto um. Bom dia! Ei, maravilha! Bem, estão chegando em mais um amanhã. O seu amigo Maicon Quiroz por aqui. Terça-feira, dia quatro de agosto de dois mil e vinte. Mais uma terça-feira das bênçãos de Deus, ei! Blitz News Notícias com Maicon Quiroz. A partir de agora, o seu amigo Maicon Quiroz, o seu amigo repórter te dando vez e mais, aqui pelas ondas da nossa noventa ponto um, nova rádio Caledona FM, a rádio do povo de Deus. Ei! Bom dia! Bom dia! Bom dia pra você ligado comigo nesse momento. Alô, alô, bom dia você que tá aí com sono, você que tá acordando agora. Bom dia pra você, que Deus abençoe a sua vida. Acorda, meu filho! Ei, meu ronco danado, hein, meu Deus do céu! Vamos acordar! Bom dia! Bom dia! Ei, Nelson! E você vai comigo daqui até as nove da manhã com notícia, música e informação. E é claro, já conto com a sua participação. O nosso Zap Zap do Povo tá no ar. Blitz News Notícias com Maicon Quiroz. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. 22-981-22-5987. O Zap Zap do Povo! Opa! Você pode participar com a gente pelo Zap Zap do Povo. Fácil, fácil. Então, 981-22-5987. 981-22-5987. É o nosso Zap Zap do Povo pra você participar com a gente. Bacana! Ei, Nelson! Vamos comigo então. Lembrando, pessoal, é claro, né? Aqui no Blitz News a sua participação. Vale prêmio sempre! Ei, maravilha! É isso aí! Quer faturar aí prêmio com a gente? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Vai lá! Você vai participar com a gente através do nosso Zap Zap para brindes, tá ok? Nosso Zap Zap para brindes é o 9... Vamos lá então. 988... Vou pegar aqui, pera aí. Vai qualquer hora. Vou lá então. 988-617983. Anotou? 988-617983. É o nosso Zap Zap exclusivo a sorteio. E você vai concorrer ao Vale Compras de 50 reais do RE Mercado. E tem mais! Além do Vale Compras da RE Mercado, você vai concorrer a um delicioso bolo, uma torta aí de aniversário. Você vai usar para quem você quiser, confeitada deliciosa da Lanchonete Sabor Brasileiro. É essa torta da Lanchonete Sabor Brasileiro que fica ali em frente à prefeitura. Fácil, fácil. Ali em frente ao estacionamento da prefeitura, fica ali a Lanchonete Sabor Brasileiro. Próximo ali é o Cadima Shopping. Fácil de achar. Bacana? Então você vai lá ali na Lanchonete Sabor Brasileiro. Pode tomar seu café, conhecer a Ligia, aquele pessoal bacana ali no centro. Tá certo? E você vai concorrer a essa torta maravilhosa. Sorteio, próxima sexta-feira. Então Vale Compras do RE Mercado, 50 reais, torta aí do Sabor Brasileiro. E olha, tem mais surpresa por aqui, hein? Coisa boa! É, meu amigo! Semana do Dia dos Pais. Daqui a pouquinho a Ana Paula tá aqui com a gente. Parabéns a todos os papais que estão com a gente. Vai ter sorteio de vários brindes, hein? É, vai ser benção, né? Que um pouquinho já falou sobre isso. Além da torta e além aí do Vale Compras do RE Mercado. Torta do Sabor Brasileiro. RE Mercado, Vale Compras de 50 reais. RE Mercado que fica ali em Olaria, no final da Rua Presidente Vargas, lá do esquerdo. Fácil, fácil de achar com promoções imperdíveis pro Dia dos Pais, ali no polo de moda íntima, ok? RE Mercado fica ali no final da Rua Presidente Vargas e Olaria. Além da torta do Sabor Brasileiro e do RE Mercado Vale Compras, vamos ter sorteio de vários brindes sem óculos, vai ter kit aí pro papai, vai ter bastante coisa. A gente vai estar falando daqui a pouquinho sobre isso. Mas você vai participar com a gente, tá certo? Como que você vai participar? Fácil, fácil, gente. Mole, mole. Você vai mandar mensagem pro nosso, vamos lá, pro nosso WhatsApp. 988617983. Anotou? 988617983 é o Zap Zap exclusivo para sorteio. Muito fácil, muito simples de você participar desse Zap Zap. Bacana? 988617983. Mandou mensagem, você vai estar concorrendo. E também, é claro, você pode participar com a gente, tá certo? Compartilhando a nossa live. Muito fácil, muito simples. Como é que você vai concorrer? Maicon, ah, não vou mandar mensagem pro Zap não. Tem problema. Você pega a nossa live, você que tá assistindo, compartilha e diz assim, eu quero. Tá lá a nossa live na página Blitz News Maicon Queiroz. Você compartilha a nossa live e diz assim, eu quero. E você já vai estar concorrendo a esse super vale compras de 50 reais ao bolo e a vários brindes que a gente vai estar sorteando até sexta-feira. Vou estar falando daqui a pouquinho sobre isso com você. É alegria, é alto astral aqui no programa Blitz News. Então, bacana? Combinado? Já compartilhou a nossa live? Compartilha a nossa live, tá na nossa página Blitz News Maicon Queiroz. Diga assim, eu quero. E você vai estar concorrendo a vários brindes aqui no Blitz News Com Maicon Queiroz. Porque é que assim, em casa, no trabalho, tá todo mundo ligado aqui com a gente. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Blitz News Notícias com Maicon Queiroz. Acompanhe o Blitz News pelas redes sociais. Facebook, Blitz News Maicon Queiroz. Instagram, arroba Michael Blitz News. YouTube, Blitz News Notícias. Blitz News Notícias com Maicon Queiroz. Muito bem, bacana. Sete horas e vinte e um minutos. Não vai perder o compromisso. Sete e vinte e um. Chama a hora aí, Cocó. Sete horas e vinte e um minutos. Sete e vinte e um. Não vai perder o compromisso. Bacana. Olha só, já já aqui no nosso programa, hein. Vamos falar sobre assunto seríssimo. Vamos lá, vamos lá. Assunto muito sério. Já já no nosso programa. Muito bem. Prefeitura de Nova Friburgo faz população de palhaça. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Fique ligado. Chama a pessoa pra tá ouvindo o rádio. Ouve o Maicon Queiroz que hoje o negócio vai ficar quente aqui. População de Nova Friburgo sendo feita de palhaça. De otária pela prefeitura de Nova Friburgo. Você que paga iluminação pública. Você que gasta aí esse dinheiro. É todo mês. Mais de um milhão de reais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, hein. Chim. Muito bem. Sete e vinte e dois. Você tá aqui na 90.1. Nova Rádio Caledonha FM. E o Blitz News como é? Com que heróis? A rádio diferente. Rádio Caledonha FM. A rádio que tem outra pegada. Opa. Inverno. Para aquecer corações. A estação mais quente está com você. Ô, Queiroz. Manda o seu alô pra nós. Muito bem. Vamos mandando já o alô, alô do ouvinte. Pessoal que tá com a gente. Já pra gente começar o programa muito bem. Tá? Vou tocar uma música muito bacana aqui. Pra todo mundo que tá ligado com a gente. Aqui no programa Blitz News, né. Vamos lá então. Olha só. Já mandando abraço aqui. Vamos lá então. Alô, alô. Pro povão ligado com a gente. Opa. Peraí, peraí. Agora são sete e vinte e três. Sete e vinte e três. Não vai perder o compromisso. Sete e vinte e três. Já, já. Ana Paula. Aqui com a gente. Ei. Maravilha. E eu já começo o programa aqui perguntando pra você o seguinte ó. Oi, você tem café? Tem café aí? É peça, né. Vamos lá. Vamos dando abraço aqui, povão. Olha só. O Ronei Laurindo Alves ligado com a gente. O Rony Bambu. Rapaz grande. Rony, a gente tem que aí te visitar, contar a tua história. Vamos mandar um abraço aqui pro Rony Bambu. Ô Rony, um abraço pra você. Rony Bambu ligado com a gente lá de Bom Jardim. Rony Bambu que sobreviveu a uma síndrome rara, que é a síndrome de Guillain-Barré, né. Ele tá se recuperando. Deus tem abençoado a vida dele. Nós até fizemos um vídeo na época pedindo ajuda pro nosso amigo Rony Bambu. A gente tem que te visitar, hein. Um abraço, Rony. Obrigado aí pela sua audiência, tá, irmão? Rony Bambu, lá de Bom Jardim. Um abraço. Um abraço também para a Adelina Costa, Marcelo Moura, Marilene Brautti, a Rose Zóvada, a Adelma Oliveira, a Cleide Santos, também a Cláudia Chiapeta, Chiapeta, ligada com a gente. Também a Jussele Knuste. Eu quero ganhar, sou de Bom Jardim, já tá concorrendo aí. Também a Lúcia Nea Faltz, a Rose Zóvada, a Marli Santos. Opa, tá chegando. Pera aí, vamos parar tudo aqui. Vamos parar tudo que a Ana Paula tá chegando. A Ana Paula tá chegando. Vamos tocar a buzina para a Paula chegar. Vamos lá então. Toca a buzina. Opa, a Ana Paula tá chegando. Ei, maravilha. Benção. Muito bem, a Ana Paula tá chegando aqui na área. Vamos lá, vamos pegar aqui a paradinha aqui do microfone, né? Pra a Ana Paula tá falando. Vamos a ajeitar aqui. A Ana Paula tá chegando aqui no estúdio. Ei, Benção. E vamos lá. E vamos mandando abraço pro povo que tá aí com a gente. Tem mais pessoal, pessoas ligadas aqui com a gente, né? Aqui na nossa noventa ponto um. Vamos lá então. Tá aqui, vamos lá então. Opa, vou se ajeitar aqui. Deixa eu botar aqui a imagem aqui, Ana Paula. Vamos lá. Opa, pode chegar. Agora sim, ó. Se ajeita aí direitinho. Dando bom dia pro povo que tá ligado aqui com a gente na noventa ponto um. Agora sim o programa ficou melhor. Ficou ou não ficou, gente? E aí, Ana Paula na área. Ana Paula chegou por aqui. Vamos dando bom dia pra ela que ela já tá na área, hein? Vamos lá então. Bom dia. Opa, bom dia do amor. Tudo bom com você. Bom dia, o povo já tá aí esperando você pra falar contigo, né? Vamos lá então. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Um beijo pra você. Bom dia, meu amor. Agora já posso beijar a Ana Paula, né, gente? Já posso, né? Já pode. Ah, então tá bom. Então dá um beijo. Dá um beijo. Agora sim. Bom dia. Eu fico feliz quando eu fico, gente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia com muita alegria. Alegria. Bom dia aí pra vocês que estão nos ouvindo pela rádio Caledônia. Um bom dia abençoado pra cada um de vocês ouvintes aqui do programa Bleach News Maicon Queiroz. Um bom dia pra você que tá aí na nossa live. Um bom dia com muita alegria também pra vocês. Opa! Hoje tem café? Tem café. Tem café, amor? Tem café hoje? Tem. Tem. Tem, viu? Ela pergunta até, viu? Ah, meu Deus do céu. Pô, coitado! É, mas quer fazer café, você tem que fazer, rapaz. O negócio aqui em casa é assim, né, amor? É assim, ó. Pode? Pode fazer café? Pode. Tá bom, vamos lá. Vamos dando um bom dia pro povo, Ana Paula. Tá mandando um abraço pro povo? Vamos, vamos. Continua aí com um abraço pro povo. Vamos lá. Pessoal ligado com a gente. Vamos lá então. Atenção. A Rose Isvoboda, mandando bom dia. O Marcelo Moura, manda um alô aqui. Pra onde, Marcelo Moura? Que você quer que a gente mande um alô? Marcelo Manhãs de Oliveira, bom dia. Maicon e Ana Paula. Ronei Laurino Alves, bom dia, querida. É o Rony Bambu, Ana Paula. Lembra do Rony Bambu? Lembro. Rony Bambu tá se recuperando. Ele fica feliz de ver ele vencer. Graças a Deus. Glória a Deus que você tá se recuperando. Isso aí. Abenção. A Eulália Comba. Bom dia, casal abençoado. Bom dia. Eu quero participar do sorteio. Maria Tereza. Gente, bota o seu bairro e compartilha a live. Porque aparece aqui também. Bom dia. Compartilhador. Então tem que compartilhar a nossa live. Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Isso aí. Eulália. Eulália de Maria Tereza. Compartilha aí a nossa live que eu já vou anotar seu nome aqui. Nós tô de olho, hein? Tinha. Tinha. É, vamos lá. Tem a Rosângela Carreiro mandando bom dia. O Marcelo Guimarães de Oliveira manda um abraço pra Cachoeiras de Macacu. Um abraço Cachoeiras de Macacu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Tudo de bom. Pô, vôo de Cachoeiras aqui ligado com a gente, né? Vamos dar aquele abraço, ó. Aí tá, ó. Aquele abraço. Aê, vamos lá. O Rômulo Paula da Conceição mandando bom dia. A Elisa Turminha da Juju. Bom dia. Deus abençoe vocês sempre. Turminha da Juju. Isso, Elisa Turminha da Juju. Essa é boa. Bom dia, então, pra Turminha da Juju. Pô, vôo ligado com a gente. Que Deus abençoe, viu? Ó. Vamos mandar um bom dia pro pessoal Turminha da Juju, então. Vamos lá, então. Cadê? Ó. Bom dia! Ê! Ê! Maravilha! Vamos lá, o que mais? Tem o Jorginho Sayoron mandando bom dia. Ô, nosso amigo Jorginho Tricolor, Ana Paula. Jorginho Tricolor. Que ele vai estar em breve aqui com o Blitz Sports, né? Na verdade, vai ter um show da manhã, semana que vem. Vai estar reunido aí com o Jorginho, Ana Paula. Ele vai falar sobre esporte com a gente toda semana, toda segunda-feira. Vai falar sobre os times aí do Rio de Janeiro, né? Jorginho é Tricolor, mas ele entende tudo de futebol. É Tricolor é o homem, né? É flusão, né? Mas entende tudo de futebol. Então, provavelmente a partir da próxima segunda-feira, ele vem direitinho. Jorginho vai estar aqui com um quadro de esporte muito bacana. Show de esporte, show de esporte. Show de esporte boa. É, é, é. Vamos lá. Toda segunda-feira de manhã. E a intenção é participar sempre aqui do nosso programa. Jorginho, um abraço aí. Deus abençoe você. Vamos lá. Vamos lá. Onde que eu parei? Opa aí, rapaz. Ih, me perdi. Me perdi. Ih, Jesus do céu. Vamos lá. É... Hum... A Elza Lamblé, quero participar do sorteio. Elza, você não compartilhou a nossa live. Gente, tem que compartilhar, tá? Tem que compartilhar, gente. O Marcelo Silva mandando. Bom dia. A Maria Arlete. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Arlete. Bom dia. Que Deus abençoe você. A Arlete trabalhou comigo, sabia? É verdade? Que bênção. Bom dia! Bom dia! Ei, Arlete. Ei, Arlete. A Paula era uma boa companhia de trabalho. Já perguntei outro dia? Falou que sim, né? Não sei se foi ela. Não, foi a outra. A outra, ah. Foi. A Arlete é outra. Só trabalhei com muitos. Eita, dai, gente. Que bênção. Vamos lá, então. Tem o Marcelo Moura. Ele tá falando. Estou vendo vocês. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Um abraço, Marcelo. A Cleide Santos. Bom dia, linda. Bom dia, Cleide. Obrigada pelo carinho, tá? Beijo, Cleide. Obrigado, tá? Que mais? Adriana Wenderoski. Bom dia, casal. Que Deus abençoe sempre vocês. Amém. Quero participar do sorteio Granja Spinelli. Adriana, compartilha lá. Já tá participando, viu, minha amiga? Deus abençoe, tá? A Joelma Candimbó. Manda um abraço. O que é Candimbó? Candimbó. Manda um abraço pra Sodrelândia. Sodrelândia, Trajano de Moraes. Coisa boa. Ó, ó, vamos mandar aquele abraço. Então, peraí, cadê o abraço? Michael Queiroz. Aquele abraço, então, pra Sodrelândia, Trajano de Moraes. Que Deus abençoe a vida aí do povo aí em Sodrelândia. Vamos lá, então. É. Vamos lá. A Mônica, a Mônica Balonecker mandando bom dia. Bom dia, amor. Bom dia, minha amiga. Mônica Balonecker, sua parente? Deve ser. Balonecker e a família grande, hein? A Denilson Mendes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Denilson Mendes, um homem da notícia, direto de Além Paraíba. Quer saber notícia bacana de Além Paraíba, região? Procura aí o blog da Denilson Mendes ou procura o nosso amigo A Denilson Mendes do Facebook. O cara é fera, hein? Um abraço, nosso amigo Boiadeiro. Ele é lá no bairro lá de Cachoeira de Além Paraíba. Tem um bairro chamado Boiadeiro. Ele é lá desse bairro lá, que nome engraçado, né? É verdade. Boiadeiro, né? O abraço, viu? Que Deus abençoe a sua vida, viu? Vamos lá então. Ah, Vanderleia Galhardo. Bom dia a todos. Cristina Aparecida, Gracinha, Andressa Maria, Helena, Camila e meu esposo Davi. Somos da Amanda Confecções. Opa, beijo pessoal da Amanda. Um beijo para a Amanda Confecções. Vamos mandar um beijo pessoal da Amanda Confecções. Vamos lá então. Um beijo para vocês. Vamos lá. Ó, e temos a Ivanete Tuller, Adriano Machado, Michele Quinucci. Adriano Machado lá do Amparo ligado para a gente. Isso. A Ivanete Tuller falando que a gente é top. A Gracinha Silva. Eu vou todo mundo dando bom dia. Roberto Alexandre da Silva. Vou ler rápido porque são muitos. Eita, que benção. É, Ivanete falando. Eu quero. Então, Ivanete, bota o nome do seu bairro aí e compartilha. Tá? E você já vai estar participando. A Rosilane Miller. Bom dia. Que Deus abençoe nosso dia. É, temos também o Afrânio Braga. O Afrânio. O rapaz, que saudade de você Afrânio. Afrânio é benção. Afrânio, ele ali de São Geraldo. Garota abençoada. Menino de Deus. Um abraço Afrânio. Obrigado. Um beijo no seu coração. Ó, ó. Beijo Afrânio. Ó, ó. Pera aí, ó. Grande Afrânio. Saudade de você Afrânio. Vamos lá. A Adriano Rimes. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Bom dia, Adriano. Amém. Glória a Deus. A Ivanete Tuller falando. Bom dia. Vocês são top. Amém. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Marcelo Moura tá falando. Sou de Imbaú, Silva Jardim. Nossa. Onde é Imbaú? Caramba. Silva Jardim. Silva Jardim, amor. É aquela cidade que tem entre ali Casimiro de Abreu e Araruama. A gente indo pra Araruama. Você passa por Casimiro de Abreu e sai em Araruama. Silva Jardim. Boa tempo que eu não passo ali. Bom dia. Ele tá falando aqui, ó. Adoro Silva Jardim. Sim. Um lugar muito bom, muito bonito. Um abraço. Pô, voos de Silva Jardim. Ó, ó. Bom dia. Silva Jardim que tem um clima maravilhoso. Olha lá. Tem lugares bonitos demais. É uma cidade pequenininha, mas é gostosa demais. Eu adoro Silva Jardim também. Bom dia, viu? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Vamos lá então. Que bacana. Tem também o PG da Rocha. Ô, PG. Bom dia. Casal top. É nessa. Manda um beijo e também o Ejuchelis, PG. E a Lia. Isso aí. A Lia Scheles. Isso aí. Que mais? Vamos lá então. A Ivanete Tuller tá falando que tá sempre com a gente. Ela compartilhou aqui. Obrigado, Ivanete. Beijo pra você. Já tá participando do nosso sorteio. Opa, já tá com a gente. Vamos lá então. O PG da Rocha tá falando, quero participar do sorteio. Compartilha aí, PG. Com certeza. A Rose Isvoboda. 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 Bairro Conselheiro, já tá participando também do sorteio, Rose. Bacana. O que mais? O Marcelo Moura, ele tá falando que muito boa essa rádio. Obrigada, Marcelo. Bom dia pra você, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos lá então. O Varley Schwenk tá com a gente. Bom dia, Varley. A Ivanete Túlio, ela tá falando que é do sítio São Luís Cônego. Opa, benção. Já tá o seu nome aqui no sorteio. Opa, vamos acordar, meu povo do sítio São Luís. Vamos lá então. A Marta Reis, o Guilherme mandando bom dia. Opa, bom dia. A Rose Pereira, bom dia. Cachoeiras de Macacu. Benção pura. Vamos lá então, o que mais? A Elisângela Gomes mandando bom dia. A Verônica Correia. Bom dia, Ana Paula. Michael. Bom dia, meu povo. Aqui é Verônica do Jardim Ouro Preto. Opa. Eu quero participar do sorteio. Manda um abraço pra minha família. De Cachoeiras de Macacu. Um beijo, um abraço pro pessoal de Cachoeiras de Macacu. Verônica, é só compartilhar agora, hein. Epa. O Ronei Alves tá falando, patrão, quero participar do sorteio. Já tá participando o nosso amigo Rony Bambu. Ana Paula, vamos de notícia. Rapaz, é muito alô, né. Ó, tem a galera. Irmãos últimos aí, que a gente não vai dar conta que a gente tem esse título aqui. A Marli Souza tá falando, eu quero participar. Sou da Ponte Preta. Opa. Beijo, dona Marli. Só compartilhar, Marli. Marli é benção. Ó, pega o beijo aí, Marli. Ó, ó. Beijo, viu? Deus abençoe, tá? Olá. Muito bem, gente. Vamos lá. Agora são exatamente sete e trinta e seis. Sete e trinta e seis. Sete e trinta e seis. A Ana Paula chegou um pouquinho atrasada, né. Que ela tava... Né, né, Ana Paula, né. Eita, né. Um pouquinho dessa noite. Um pouquinho dessa noite. Um pouquinho, claro. Toda noite. Um pouquinho nada, um pouquinho, né. Um pouquinho nada, né. Um pouquinho nada. Tchim! Ô, Marli, patrão, roca, muito aí. Um abraço. Ó, Thiago Chega tá falando assim. Bom dia, Maicon. Atriz que foi a sua iluminação pública. Já já tinha falado sobre isso. Grande Thiagão. É, o Afrânio. Olha só, a Paula de Serra aqui. O Afrânio falou a sua saudade também, Maicon. Obrigado pelo carinho. Você é um amigão. Tamo junto sempre. Um abraço, Afrânio. Afrânio, abenço. O Marcos Joel falando parabéns e bom trabalho. O Marcos Joel da Costa. Marcelo Moura ligado com a gente. A Marli. É, do Alto de São José. Ela tá lá em Monjardim ligada com a gente. Sim. Olha só, que beço, galera. Ó, Jaqueline Carvalho. Ô, Jaque do Amparo. A vovó. Oi, Jaque. É a vovó do ano. Um beijo. Ela é a vovó do ano, gente, porque ela teve duas netas praticamente juntas. É, mas ele é danado, hein. As duas filhas dela ficaram grávidas uma pertinho da outra. Isso aí. Coisa boa. Ó, beijo pra você, vovó. Aí pergunto pra você o seguinte, ó. Oxe, tem café? Tem café aí? Fala pra gente. Vamos lá, então. A Ana Carla Siqueira tá com a gente. Bom dia, casal lindo. Que Deus abençoe vocês. Bom dia, Ana Carla. Bom dia, Ana Carla. Beijo pra você. Pega o beijo aí, ó. Vamos lá. Muito bem, gente. Sete horas e trinta e oito minutos. Sete e trinta e oito. Vamos agora pegar aqui o tempo e a temperatura. Deixa eu só preparar aqui, peraí, rapidinho. E você vai participar com a gente, Ana Paula. Pessoal quiser participar com a gente, quiser participar do brinde, como é que faz? Vamos lá. Vamos lá. Opa! É benção. Vamos lá, então. Vamos lá. Pra você que tá nos ouvindo aí pela rádio Caledonia FM, é só você mandar um WhatsApp para o 988617983, repetindo, 988617983, colocar o seu nome completo, tá? E o bairro de onde você tá falando. Pra você que manda pelo WhatsApp, é muito importante você colocar o seu nome completo. E você que tá na nossa live, não perca o seu tempo, é só escrever o seu bairro e compartilhar a nossa live, tá? Ó, não escreve só o bairro, não. Tem que compartilhar a live. Aparece aqui pra gente. Compartilhador. Pessoal, aí fica mais fácil de eu anotar ali o seu nome, tá bom? A gente tá de olho, nós estamos de olho, hein? Nós estamos de olho, hein? Maicon, o PG tá falando aqui, ó. A Ju e o Shelly estão mandando um abraço para esse casal lindo. Ela está sem celular. Opa! Um beijo pra vocês! Um beijo, Ju. Um beijo, Ju. Um beijo pra linha também. Valeu, PG. O que que houve, PG? Deu ruim o celular dela, rapaz? Ó, vou comprar um celular novo pra ela, né? Foi o Daniel que quebrou. Ó, o PG, vamos lá. Muito bem. Sete horas e trinta e nove minutos. Sete horas e trinta e nove minutos. Você tá aqui no Blitz News em Casa do Trabalho. Tá todo mundo ligado aqui. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Blitz News Notícias com Maicon Queiroz. A melhor programação. Se lida. FM Cosmo. Calemunha. No Blitz News, tempo e temperatura. Muita gente, tempo e temperatura chegando pra você nesta manhã. Vamos lá na Paula, sete horas e quarenta minutos. Vamos lá, então. Vai fazer frio hoje? Como é que tá aí? Vamos ver se... Vai fazer frio? Já tá frio. Mas hoje... Hoje eu conto tranquilo. Hoje tá bom. Hoje tá bem melhor que o ano. Tem nada. É. Tá melhor mesmo. Hoje o céu vai estar limpo. Êêêê! Vai dar aquele sol bonito. Coisa boa. Coisa boa. Com a máxima de dezenove graus. Êêêê! Maravilha. E a mínima de seis graus. Dá coisa boa. Marcando agora nove graus. Coisa boa. Êêêêê! O que tá gostoso? E ontem, olha gente, nós recebemos uma imagem que a gente achou assim muito interessante, né? Ah, pô, queria saber de onde é essa imagem. Se é você que tá me ouvindo, acessa a nossa página Blitzfields Michael Queiroz. Dá uma olhadinha na imagem lá. Até agora a gente não descobriu. Tá todo mundo querendo saber aonde que foi feita essa imagem. O rapaz disse que foi feita em Nova Friburgo de acordo aí com o áudio, né? Que ele colocou, né? Uma imagem aí muito interessante, né, Ana Paula? Do gelo. Lá no... Do gelo. É... Parece que é no alto do Caledonia. A gente não sabe aí aonde que é, né? O rapaz, ele colocou aí a imagem, né? O pessoal ficou curioso pra saber aonde que é essa imagem, né? Olha... É... O pessoal da live tá assistindo. Muito gelo em cima do carro. Curioso, né, Ana Paula? Onde será que foi essa imagem misteriosa? E você que tá nos ouvindo, de repente você acessou lá a nossa rede social, nosso Facebook. Viu essa imagem lá na nossa página Blitzfields Michael Queiroz do gelo em cima do carro. Fala pra gente aonde foi tirado. Você que de repente foi quem fez essa imagem, né? Tá ouvindo a gente ou tá assistindo pela live. A gente tem contato. A gente quer saber. Mas olha... Gelo no carro. Que loucura, hein? Friburgo! É, meu amigo. Coisa boa. Eu adoro o frio, né? Bênção, né? Bênção, né? Bênção, Ana Paula? Fala a verdade, né? Neral? Ai, é Bênção. Mas pra mim que tem a coluna que dói, dói, dói. E o perno pior, né? O negócio é que depois dos 40, gente... Não acredito que eu cheguei nos 40, mas cheguei nos 40. Meu Deus do céu. Uma hora tem que chegar, né? Ah, Jesus! Tchiii! Então, o que acontece? A gente acorda microcante, né, Ana Paula, né? Você acorda de manhã, você vai treck, treck, treck. Isso aí! Treck. É mais ou menos assim, né, meu povo? Toda vez que você faz 40 anos, você acorda microcante. Muito bem, gente. Agora são exatamente 7 horas e 42 minutos. 7 horas e 42 minutos. Você tá aqui na 90.1 e do programa Blitz News com o Michael Queiroz. Tchiii! 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 Música, informação e participação do ouvinte. Nova Caledônia FM, a rádio do povo de Deus. Blitz News Notícias com o Michael Queiroz. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. 22-981-22-5987. O zap zap do povo. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Blitz News Notícias com o Michael Queiroz. Qual a música bonita aqui pra você que tá ligado com a gente? Essa música bacana aqui. Olha a senhora Paula Sarafarias, Deixa Deus Te Usar. Essa canção é linda. E já já a gente volta com muito mais oferecendo pra todo mundo que tá ligado com a gente. Ó, beijo no coração e já já a gente volta, hein? Vamos lá! Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Blitz News Notícias com o Michael Queiroz. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu te use, eu cuido de tudo que te uso, eu te uso, eu cuido de tudo que te uso. Vai chamando o povo pra estar com a gente, ó, o Maicon Queiroz tá no 90.1, tá na nova rádio Caledona FM, com notícia, com informação, com certeza, a verdade, com credibilidade sempre e muito louvor pra você, hein? Essa é linda, hein? Blitz News Notícias com Maicon Queiroz. Blitz News Notícias, a verdade com credibilidade. Caledônia FM Notícias. Muito bem, gente, chegando em informação agora pra você, falando sobre a pandemia, a pandemia do novo coronavírus causou severa redução nos serviços básicos de saúde em todos os lugares. Vamos à informação direto da agência Rádio Web. Triste informação, né? A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que serviços de saúde estão sendo afetados em todo o mundo por causa da crise gerada pela Covid-19. A agência da ONU pesquisou a situação de 103 países entre maio e julho e constatou que quase sete em cada dez nações foram severamente impactadas em atendimentos de planejamento familiar e contraceptivos. Metade das consultas pré-natal foi cancelada e houve interrupção em mais de 30% dos serviços de parto. Nessa segunda-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, informou que mais de 17 milhões e 600 mil casos foram confirmados e houve mais de 680 mil mortes em todo o mundo. Uma das preocupações da OMS é o impacto que a pandemia está tendo sobre o tratamento de outras doenças. Tedros falou sobre a redução de campanhas de vacinação, testes para diagnósticos de câncer e serviços de saúde mental. No sábado, o comitê da OMS decidiu prolongar o estado de emergência internacional para a Covid-19. O grupo fez várias recomendações aos países para continuarem com medidas de controle do vírus. A agência acredita que aumentar o compromisso político e a liderança de estratégias nacionais pode ajudar a conter a pandemia. Alguns projetos de vacina já estão na fase 3 e de testes clínicos, mas segundo a OMS, não existe uma solução mágica para o problema. A agência acredita que os governos têm que fazer tudo para fortalecer os sistemas de saúde e salvar vidas. O diretor-geral da OMS insiste na testagem, isolamento e tratamento de pacientes, além de rastreamento e quarentena de contatos. Ele também informa que se comunicar com a população, dar autonomia às pessoas e ouvir as comunidades fortalecem a luta contra a Covid-19. E Tedros insiste no distanciamento físico, na utilização de máscaras de proteção e na lavagem regular e higiene das mãos. O outro fator importante é tossir de forma segura, sem contaminar quem está próximo. Da ONU News, Mônica Grady, em parceria com a agência Rádio Web. Você está ouvindo o British News Notícias, com Maicon Queirões, pela Nova Caledonia FM. Notícia importante essa, Ana Paula, da agência Rádio Web, com relação à pandemia ter afetado outras doenças. Infelizmente, nós vemos aí que parece que não existe outra doença, né? Só existe o coronavírus. Isso é muito sério e isso é muito grave, né, Ana Paula? Sim, verdade. E aí, o que acontece? É toda essa questão da pandemia, né? Tem que voltar com os exames, tem que voltar com outras questões também, porque a população já não suporta mais, né? Nós temos, por exemplo, problemas acontecendo no Hospital Municipal do Setã, porque muitos se ficou em cima só do Covid-19 e pessoas que ficaram em casa com medo de ser tratadas. Piorou a sua situação e quando chegou no hospital agora, a gente, inclusive, vimos isso, as pessoas falaram no hospital, a situação da pessoa piorou ainda mais por conta dela ter ido para o hospital. Ficar esperando, esperando, sentir a dor, passar mal, ficar em casa e esperando por ter medo da Covid-19. Acabando, chegando no hospital, já estava bem grave a situação da pessoa. Com certeza, né? Então, a gente tem que realmente pedir a Deus para nos proteger, porque, inclusive, daqui a pouquinho eu quero falar, vou botar uma matéria aqui, é até um pouco extensa, mas olha só, a Organização Mundial de Saúde é firme que a vacina contra o Covid-19 talvez nunca exista. É essa possibilidade também, tá? Mas vai amar por quê? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Agora são exatamente sete horas e cinquenta minutos, sete horas e cinquenta minutos, você está aqui na 90.1, no programa Blitz News com Michael Queiroz. Lembrando que você pode participar com a gente, 981 22 5987, 981 22 5987 é o telefone da sua participação aqui na 90.1, Nova Rádio Caledona FM. Agora nós vamos ao intervalo comercial e já já a gente volta com muito mais para você por aqui. Ao longo da história, o rádio sempre foi o grande companheiro dos brasileiros. E neste momento, não será diferente. A Nova Rádio Caledônia estará contigo com entretenimento e as informações em tempo real no rádio e nas redes sociais. Se você continua trabalhando, seguimos juntos. Se é preciso neste tempo ficar em casa, a Nova Rádio Caledônia te faz companhia. Mantenha a calma, mas não deixe de redobrar os cuidados de prevenção. Unidos vamos superar tudo isso. Na Nova Rádio Caledônia, você ouve informação, otimismo e esperança. Pode ficar em casa. A sua Nova Rádio Caledônia continua aqui. Olá pessoal, esta é uma parceria entre o vereador Sérgio Loubac e a Nova Rádio Caledônia. Que incentiva o comércio local. Compre no seu bairro. Incentive o comércio do seu bairro. Crepe Delivery. Simples, duplo e cabum em preços maravilhosos. Entre em contato com o telefone 981717118. Pão da Floresta. Pão com banana, pão com gergelim e muito mais. Entrega a domicílio. Telefone 998342719. E você, precisa consertar o seu carro? Automecânica, Articar, mecânica em geral. Pegamos o seu carro no seu endereço. Telefone 997271545. Pizzaria do Bem. Pizza Delivery. Telefone 99223-5300. Bolos da Dri. Delícias caseiras. Entre em contato. Telefone DDD número 11971850100. E você, quer divulgar os seus serviços? Acesse a página do vereador Sérgio Loubac no Instagram e envie pra gente. O endereço é arroba Sérgio Loubac. Abraço. Graças e paz, queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Altair, da Comunidade Apostólica Viva Nova Canaã. Situada na rua Aristides Pereira, número 14, Solares 1. E eu quero convidar você a participar em uma de nossas reuniões. Quarta-feira da Vitória, a partir das 19h30, sexta-feira profética, culto de libertação e cura, a partir das 19h30 e no domingo, culto da família. Venha participar de uma de nossas reuniões, pois Deus tem uma bênção para você. Quero deixar uma palavra para o teu coração, que encontra-se no Salmo de Número 125, que diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu amigo, minha amiga, eu não sei aonde estão fitos os teus olhos, mas o salmista nos convida a tirar os olhos dos problemas e fitar os olhos no autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. Tenha um ótimo dia. Graça e paz. Blitz News Notícias com Maicon Queiroz. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp 22 981 22 5987. O zap zap do povo. Voltamos a apresentar Blitz News Notícias com Maicon Queiroz. Bom dia! Blitz News Notícias. A verdade com credibilidade. A verdade com credibilidade. Muito bem, voltamos com o nosso programa Blitz News. Maicon Queiroz comigo aqui no comando. Maicon Queiroz junto a Ana Paula Boroneck. Onde nós queremos falar com vocês agora sobre um assunto muito chato. São vários assuntos que a gente tem a tratar hoje, né? A gente sempre deixa a segunda hora do nosso programa para poder falar um pouco de problemas aí, infelizmente, na nossa cidade. Eu gostaria de começar dando um alerta para você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Preste atenção sobre politicagem em Novo Friburgo. Vou colocar uma matéria agora que eu fiz ali na descida para Rio Grande do RJ 148, né? A matéria foi feita em vídeo, né? O pessoal da rádio poder entender. É um ponto de ônibus. Estou entendendo a matéria, mas porque durante a matéria eu falo, sabe? Olha aqui e tal, porque a matéria é vídeo, né? Que o pessoal está assistindo aí pela nossa... E no nosso programa aqui, gente, você que está pela rádio, Ana Paula, para as pessoas entenderem, nosso programa é um pouco diferente dos outros. É um pouco mais diferente. A gente faz rádio, TV, internet, tudo junto. Nosso programa passa na rádio e ao mesmo tempo na TV, né? Você pode assistir pela TV e pela Sumicite, canal 52. E também pelo canal 28, pela PC TV, Cachoeiras de Macacu, né? E nossas matérias no canal 15, na TV Real, aqui em Nova Friburgo, né? Então, o que que acontece? E pela nossa página, Blitz Seals Michael Queiroz. Ponto de ônibus em Rio Grandina, não é? Olha, é lamentável. Nós estivemos ali na RJ 148, cerca de oito meses atrás, mais ou menos. Seis a oito meses atrás. Mostrando um ponto de ônibus caindo na cabeça das pessoas. A Ana Paula lembra bem disso, né? Lembro. Lembra disso, né? Lembro. O ponto de ônibus caindo na cabeça das pessoas, né? Ali em Rio Grandina. E o que aconteceu? Agora, época de eleição, né? Ano eleitoral. Estão fazendo o Rio Grandina ficar um brinco. Parabéns. A gente não é contra isso, não. Mas agora, gente. Ano de eleição. Abre o seu olho, tá? E eu já tô sabendo que o camarada que tá cuidando lá tá fazendo, prometendo mundos e fundos pra todo mundo aí de Rio Grandina, Maringá. Tá lá ajeitando rua, fazenda. Abra o teu olho. Foram três anos de abandono pro último fazer tudo isso, correndo em Rio Grandina, né? Tão até fazendo um campo lá de futebol bacana, que muito tá fazendo. Mas ano de eleição. Abre o seu olho. População fica três anos abandonada, né? Vem, três anos abandonada. E depois, né? De três anos de abandono, eles começam a querer agir para enganar você. Abre o teu olho. Vamos usar a matéria lá de Rio Grandina, né? Feita aqui com o repórter Maicon Queiroz. Vamos lá. Há mais ou menos... Há mais de seis meses atrás... Vem cá, Ana Paula. Eu mostrei o problema desse ponto de ônibus aqui na RJ 148 em Rio Grandina. Caindo na cabeça das pessoas o verdadeiro perigo. Pedimos à prefeitura que fizesse o novo ponto de ônibus. Aí passou-se o tempo e agora estão se fazendo aqui, aleluia, um novo ponto de ônibus, né? Ou seja, ano de eleição. Eleição é uma beleza, né? De qualquer maneira, a gente agradece pelo novo ponto de ônibus. Mas abre o teu olho. As eleições estão na área, hein? Tá aí, gente. Essa situação ali em Rio Grandina, né, Ana Paula? É, ônibus, ponto de ônibus estão caindo na cabeça das pessoas, né? Já há bastante tempo, né? E tá aí, né? O ponto de ônibus caiu na cabeça das pessoas. E agora, o que estão fazendo? A gente só tá dando esse alerta pra você, você, meu amigo, você, minha amiga, pelo seguinte, né, Ana Paula? Pra que abra o teu olho. Fique de olho aberto. Porque a eleição tá na área e agora é a época da ilusão. É a época que vão fazer tudo pra poder enganar você que não fizeram em três anos. Com certeza. Eles acham que o povo é bobo, né, Ana Paula? A gente alerta porque tem gente que acredita, né? Chega no meio do ano, no último ano, do meio do ano pra frente, eles começam a contagem regressiva deles pra começar a fazer o que não fizeram em todo o mandato. Isso aí, isso aí. Mas o povo não é mais bobo, não, o povo não é otário. O povo já cansou de ver esse filme, o povo já tá saturado de vocês fazerem isso. Com certeza. E ontem, nós estivemos ali no bairro Ipú, em Nova Friburgo, numa situação triste e terrível, Ana Paula. Olha só. Teve um pessoal ali no bairro Ipú, ali em Nova Friburgo, que a situação é a seguinte. O pessoal, ele ficou ali no bairro Ipú e tá no escuro totalmente, né? Falando agora de iluminação pública, né? E aí, o que que acontece? Falando agora de iluminação pública, e a senhora ali no bairro Ipú tomou um susto, gente. Por quê? Um homem armado. Olha só que situação séria, Ana Paula. Situação grave, né? No último domingo, por volta das 18 horas, eles viram um homem armado ali atrás da... Vamos usar a propaganda. Atrás da Dimas da Peneus ali no bairro Ipú. Ali tem o reservatório da Água de Nova Friburgo, ali no bairro Ipú. E tem uma escada que vai sair no catacione. Tá tudo apagado e tá tudo no escuro. E a gente gostaria de pedir o pessoal da prefeitura, por favor, pra ver, tirar o áudio aqui, pra ver essa situação, né, Ana Paula? Porque o que que acontece? Tá perigoso demais, né? Será que a pessoa vai ter que ser assaltada? A pessoa vai ter que passar... Pra depois conseguir a iluminação pública? Tá difícil, gente, né? Tá difícil. Tá tudo no escuro ali no bairro Ipú, né? O pessoal que tá assistindo na rede social tá vendo a imagem. Ó, eu subi a escada. Ó, tem uma escada. Que sai lá no catacione. A escada tá toda no escuro. Ou seja, é uma vergonha que tá acontecendo na nossa cidade. E a senhora disse ali que ela foi assaltada. Quase... Ficou com medo de ser assaltada ali. Porque passa ali todos os dias. E é o verdadeiro perigo. Ali no bairro Ipú. Então a gente gostaria de pedir à prefeitura pra ver até quando, né, Ana Paula? A gente vai ficar nessa situação com falta de iluminação pública. Essa vergonha acontecendo na nossa cidade. O povo já não aguenta mais, né, Ana Paula? Com certeza. Isso não é só ali não, Maicon. É com a cidade inteira. A Cristina Moura tá falando aqui. Maicon, precisamos de luz no canto do riacho, no Jardim Califórnia. É de ponta a ponta a cidade sem luz. Olha só. Vamos tentar ouvir aqui o Isaac. O Isaac, ele que... O Isaac que... Falou com a gente sobre essa situação de escuridão terrível ali no bairro Ipú. Vamos colocar a fala do Isaac aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos tentar botar a fala dele aqui. Acho que vai conseguir... Você conseguir colocar. Olha só. Boa noite. Boa noite. Deixa eu baixar um pouco a luz aqui. Desculpa. Aqui, peraí. Pra não ficar muito forte em cima de vocês. Isaac, qual o nome da senhora? Maria Leilma. Maria Leilma. Isaac, você tava me falando. Você me ligou. Que a sua mãe, ela tomou um susto ontem aqui. Que a senhora tava vindo do trabalho. E tinha um elemento armado andando aqui na rua. Olha só. Por conta dessa escuridão, desse perigo. Fala pra gente. O que que a senhora passou? O susto que a senhora tem passado aqui. Então. Não foi nem ontem. Foi quinta-feira. Eu tava... Eu tô fazendo... Trabalhando dez, seis horas. Aí quando a gente saiu do serviço ali que eu tava aqui na Ipú. Tinha uma pessoa armada. Aí passou. E subiu nessa escadinha aqui. Então eu fiquei com muito medo. Porque uma semana aqui, uma semana não. Eu tenho que trabalhar até às seis. Aí até falei com meu marido. Agora você vai ter que me buscar. Porque tá saindo de toda escura. E a gente ficou... Não só eu, mas... Minhas colegas também. A gente ficou... Com medo, né? Com medo. Realmente a situação crítica. Não é, Isaac? Você aí. Tá vendo, gente? Vocês ouviram aí a fala da mãe do rapazinho aqui. Vamos lá. Porque não dá pra ouvir. A gente fez essa matéria em vídeo, né, Ana Paula? Mas deu o pessoal a entender. Ela falando, né? Acredito que devem vocês ouvir. Que... Olha só, gente. A situação. Né? Olha só. A pessoa, Ana Paula. Pessoa armada. Olha só. Ou seja. A prefeitura de Novo Friburgo. Cooperando com a criminalidade. Cooperando com o modinho. Que isso? O que você tá falando? A pessoa não tá cooperando. Porque quando você deixa a rua no escuro. A rua desse jeito, Ana Paula. Onde há trevas, há esse tipo de situação. Ruas abandonadas. O pessoal que quer cometer atos errados. Vai usar desse tipo de situação. Pra poder agir dessa forma, né, Ana Paula? Com certeza. A falta de iluminação pública faz com que isso aconteça. Com certeza. E nós temos comentários, né, Ana Paula? Vamos ler os comentários das pessoas aqui. Inclusive, tô falando que em Bom Jardim também tá ficando problema. Sim, também. Tem o Giluandro Alves. Aqui em Lumiar trocaram a lâmpada há alguns meses. Mas já queimou de novo. Muitos trechos sem iluminação. Ou seja, quando eles colocam, ainda colocam material vagabundo ainda. É triste, né? A Adriana Venderrozca, ela tá falando aqui. A rua Gertrudes Sten. Gertrudes Sten, em Deboçã. Aqui em Teodoro. Tá abandonada. Buraco, puro, mato. Na cidade de Friburgo. Fora as lâmpadas apagadas. A Marli Santos, aqui no Alto de São José, estamos lutando pela mudança de um ponto de ônibus. Até hoje, não conseguimos ponto. Tá muito perigoso. Né? Tem também a Lúgib de Paula. No Amparo Barroso, não tem uma luz. Há muito tempo. Olha só que situação. Tem mais. Olha só. Olha só. A gente é de ponta a ponta. Ontem nós tivemos... Isso. A Giovanna Araújo. Lamentável. Não dá pra entender o porquê de terceirizar esse serviço. Justamente, concordo. Concordo plenamente. Sim, também temos a participação... Deixa eu ver. De iluminação pública. Eu falei também da menina que tá voltando lá em... No Jardilândia. Que ela tá reclamando. Né? É no Alto de São José. A subida da Igreja Católica também está sem iluminação pública. Olha só. A Luana Romildo Oliveira Cardinó tá falando. Ou seja, de ponta a ponta, a cidade tá largada e tá abandonada. Não é? A Sabrina Rimes Cardinó tá falando. Aqui em Amparo, rua 10 de outubro, Escadão, reta do Barroso. Tá falando que tá tudo sem lâmpada. Pra você ver. Olha só. Olha a situação. Né? Olha só. Ontem, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É... Olha só. Você tem ideia como é que são as coisas? Nova Suíça. Olha só. Gente. Rua Hélio da Silva Canto. No bairro Nova Suíça. Tudo largado. Tudo abandonado. E no escuro. E o pessoal ainda tá sem água ainda. Você acredita nisso, Ana Paula? Além da escuridão, o pessoal ainda tá sem água ali no bairro do Nova Suíça. Ou seja, é uma vergonha o que tá acontecendo aqui na nossa cidade de Friburgo. Inclusive, a moça mandou um vídeo. Quer dizer, o vídeo não dá. Só dá. Ana Paula. Só dá pra você ver só a escuridão, né? Não sei se ela mandou áudio. Ó. Não. Olha só. Isso é lá no bairro do Nova Suíça. Né? Ou seja, tudo no escuro. No Jardim dos Reis. E de ponta a ponta. E detalhe. No Nova Suíça, Ana Paula. Ontem, quando eu tava ao vivo. Gente, engraçado. O pessoal lá do Nova Suíça. Bom, Ico. Tô se assistindo aqui. Vem aqui, pelo amor de Deus. Vamos combinar de lá. Hoje, lá na Nova Suíça. Lá no Jardim dos Reis. O troço tá feio. Vou mostrar o áudio dela aqui. Olha só. Ó. Oi, Maicon. Boa noite. Por incrível que pareça, a gente tava falando que agora, pra eu conseguir conversar com uma vizinha minha, eu tive que acender a minha luz da varanda. Pra gente conversar. Ela na rua ou na minha varanda. Olha isso, Ana Paula. A gente tá aqui. A situação aqui é a seguinte. Estamos sem luz, um breu. E tem vizinhos aqui. São duas redes de água. A minha água, do meu lado da minha rede, cai todos os dias. Aí a outra rede do vizinho, da frente, não tem água. Eu tô com o vizinho aqui que tá 15 dias sem luz. Tem gente que fica uma semana sem luz. Sem água. As luzes do poste já tá um tempão. Agora, tem vizinho que está sem água há 15 dias. Fica 4, 5 dias. Então, eu peço a você que, por favor, vem aqui. Você pode vir qualquer hora. Amanhã, de manhã, à tarde, ou à noite, que se puder vir agora, pra você comprovar a falta de luz. Você pode vir que vai ter vizinho, vai ter gente aqui te aguardando. A água tem vizinho aqui te aguardando também. Hoje, por um acaso, tem água em algumas casas, porque o carro-pipo esteve aqui hoje. Mas tem uma vizinha aqui que tá 15 dias sem. Olha só que situação. Cês tão vendo, gente? Essa situação, esse é o absurdo que tá acontecendo ali no Nova Suíça. Ali no Jardim dos Reis, na rua Hélio da Silva Canto, de ponta a ponta. E agora, eu vou falar com vocês. Ontem eu estive na Vila Cabral, no Cônigo também, no escuro, largada, de ponta a ponta. E agora, vamos falar sobre o absurdo. Vamos conversar aqui com o Jorginho. Ele é taxista. Grande abraço. Jorginho, vou te pedir só pra você ouvir o retorno pelo telefone, não ouvir pelo rádio, tá bom? Porque tem um atraso, porque a gente tá no nosso home studio. E ele vai falar com a gente. Olha, Paula, adivinha aonde falta a lâmpada? Deixa eu falar e contê pra colocar. Olha lá, adivinha aonde falta a lâmpada? Você não vai acreditar. No centro da cidade. É, meu amigo. O negócio tá feio, olha lá. Jorginho, bom dia. E lá no centro, tá faltando, imagina os bairros. O negócio tá feio. Jorginho, bom dia. Cê me ouve bem, meu amigo? Escuto sim. Bom dia, Maicon. Tudo bem, meu amigo? É um grande prazer estar falando com você aqui na rádio. Igualmente, Jorginho. Fala do drama. Rapaz, você tá falando o centro da cidade, ponto de táxi. Cês tão querendo botar uma lâmpada aí e falaram que não tem. É isso mesmo, Jorginho? Conta pra gente essa história. É, Maicon. A gente paga nossos impostos, né? E não tem lâmpada. Fomos ali na prefeitura pedir a iluminação pública ali que trocasse aqui no ponto de táxi, né? Que fica muito escuro aqui quando o comércio fecha, né? E fica na escuridão o nosso ponto de táxi. Aí eu fui lá, a informação que me dera que não tem outra pra trocar na nossa cidade. Será que só vai ter o quê? Quando chegar próximo às eleições, deve ser, né, Maicon? Cara, Jorginho, vou te falar uma coisa, hein? Olha, é vergonhosa essa situação do nosso governo, da nossa prefeitura. Olha, vou te falar, hein? No centro, Ana Paula, pelo amor de Deus, né? É uma escuridão. E é perigoso porque vocês, Jorginho, quero parabenizar você, todos os amigos taxistas, né? Que se arriscam. Porque a pessoa não sabe o quanto é arriscado a produção de taxista, né, Ana Paula? Pessoal, à noite você não sabe quem você tá pegando, né, Jorginho? Já tivemos casos, infelizmente, de irmãos taxistas que, infelizmente, já não estão mais aí por conta de assalto, de uma série de coisas. E vocês ficarem no escuro, vocês estão a mercer do assalto e do perigo, né, Jorginho? Com certeza, Maicon. E não é só a gente, não. É o próprio pedestre também, né? Aqui, a comunidade, onde a gente vai muito aqui, teve relato de passageiro que tava tendo assalto há 15 dias atrás, próximo ao cemitério aqui. Assalto em pedestre de mão armada. Mas, graças a Deus, nossos guerreiros da Serra e a polícia militar conseguiu prender os dois elementos que estavam fazendo esse tipo de assalto aos pedestres aqui, né? Não, e detalhe, o ponto de táxi que o Jorginho trabalha é do lado ali da prefeitura ali, né, e onde ele tá falando que teve assalto é atrás da prefeitura, né, Jorginho? Olha que vergonha, gente. Atrás da prefeitura, perto do cemitério. Ô, vergonha. Jorginho, gostaria que você, nesse momento, fizesse o apelo pra ver se o excelentíssimo e o senhor prefeito Renato Bravo cria vergonha na cara. Esse pessoal resolve essa situação de... Jorginho, não é possível, Jorginho, a gente não entende que não tenha dinheiro, que não tenha competência pra fazer isso. O Jorginho, são mais de um milhão de reais que essa prefeitura arrecada de iluminação todo mês, e essa vem firme e a gente paga, né, rapaz? É, com certeza, né, Maico? A gente paga todo mês, vem lá na nossa continha, lá, a iluminação pública, né, pra onde, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro pra comprar uma lâmpada, que é uma pouca vergonha, né? É só aqui, né, os bairros que a gente olha, é uma buracada danada, falta de iluminação pública, que é uma pouca vergonha, né? Mas quando chegar próximo um pouco mais de eleições, lá pra novembro, ele deve começar a fazer, né? Ó, é triste, mas vai começar a fazer, aí sabe o que acontece? O povo não seja bobo, né, Jorginho? Não vota nos mesmos, né não? Porque as pessoas acham que o povo tem diploma de burro, né não? É cara de palhaço, né, Maico? É brincadeira, né? Jorginho, obrigado pela sua participação, Deus abençoe, e tamo junto, meu irmão. Obrigado, meu amigo, foi um grande prazer estar participando com você, aí, um grande abraço, tá bom? Tamo junto, parabéns a você, e um abraço a todos os taxistas da cidade, tá bom? Obrigado, meu amigo. Abraço, Jorginho. Valeu. Tchau, obrigado, Ana Paula, um abraço. Tá aí, falamos aí ao vivo com o Jorginho, taxista, Ana Paula, centro da cidade de Nova Friburgo. Meu Deus, gente, se centro da cidade, se está assim, vocês imaginam nos bairros, imaginem em outros lugares, né? Olha só. Sim, ó, é tanta gente aqui reclamando da iluminação pública, eu vou falar aqui, ó, Azevedo Guilande. Maicon, estou ouvindo a rádio agora, sou de Cascatinha e trabalho no Cônego. Esses dois bairros estão abandonados também. Me chamo Vanderlã e gostaria de fazer uma reclamação sobre os postos de luz. Vamos lá, Vanderlã. Sendo que a gente paga por esse ponto de iluminação na conta de luz. Com certeza. E Vanderlã? Falou que os dois bairros, Cônego e Cascatinha, estão abandonados. Vandrã, meu amigo, inclusive se você puder falar com a gente no Zá, Vandrã uma vez disse pra gente, que eu gostaria de dar essa informação, Vandrã, que a rua, que mora aí, né, dizem que mora, né, que tem uma casa lá, o prefeito Renato Bravo ali no Cônego ali, do condomínio ali, tá largado, hein? Vandrã, depois você dá essa informação. A gente vai lá dar uma olhada lá. Olha, Ana Paula, a gente não aguenta mais essa situação acontecendo aqui em Nova Friburgo. Ana Paula, é muita, eu vou falar com você, é muita cara de pau e muita sacanagem com a nossa população, né? Tem o Azevedo Guilande. Eu também gostaria de fazer outra reclamação. Vamos lá, Azevedo. Né, contra, aí eu não sei se eu posso ler aqui. Vamos ler aqui, vamos lá, vamos lá. O comentário dele, que está fazendo lotada, os Ubers que estão fazendo lotada no ponto de ônibus e parando nos pontos de táxi. Rapaz, essa questão de Uber e de... Sendo que a gente paga os impostos e eles não pagam nada. Rapaz, essa questão de Uber e de táxi, a mobilidade urbana e a prefeitura tem que sentar com todo mundo e resolver. Sim, sim. Infelizmente, o que falta é boa vontade política pra resolver toda essa situação, não é verdade? A questão é essa. Falta políticos, pessoas de caráter, de peito que vai chegar. Vai chamar o taxista, vai chamar o Uber, vai chamar o Uber ou carro de aplicativo, vai chamar a prefeitura e vai chegar num concesso bom pra todo mundo. Porque todo mundo só quer uma coisa, que a gente quer trabalhar. Verdade é essa. Então tem que chegar num concesso, num denominador comum pra todo mundo. Infelizmente, não fazem. Verdade, são omissos. A verdade é essa, né? Agora são 8 horas e 17 minutos. Pode falar aqui, gente, a voz do povo no rádio. Pode mandar mensagem que a gente fala à vontade aqui no ar. Maicon, o Giovanni Araújo, ele fez um comentário aqui muito bem. Vamos lá, Giovanni. Posso estar enganado, mas quando isso era responsabilidade da Energiza, éramos bem melhor atendidos. Com certeza. Infelizmente, por uma lei federal, né? Não sei por que tiraram essa questão da Energiza. Não sei se essa lei federal, que a gente não sabe também, né? Se criou também pra poder acontecer isso que acontece, a prefeitura comeu dinheiro e não dá o serviço, né? Porque não é só aqui. O pessoal tá falando de Bom Jardim também. Que tão pedindo lâmpada, não coloca. Se não é só a Friburgo, é a pouca vergonha. Ou seja, em todas as cidades aqui, se você falar de Cachoeira de Macacu, também é a mesma pouca vergonha. Pessoal sem luz. A gente quer entender o que tá acontecendo. Não é possível a prefeitura receber um milhão de reais por mês. Mais de um milhão. E não dá o serviço pra gente. E a cidade tá desse jeito. Tudo bem. Tudo tranquilo. Vereadores calados. Não fazem nada. Porque talvez as pessoas não saibam, mas essa famigerada taxa de iluminação foi aprovada pelos vereadores. É. Foi aprovada por eles. Então, e se eu não me engano, a câmera leva uma fatiazinha, né, de repasse aí dessa taxa de iluminação. Tô até investigando essa história. Sobre essa história aí, eles tão me investigando pra trazer informação precisa aqui. Ou seja, é triste. Ninguém fala nada. Todo mundo omisso. Todo mundo quieto. E é você sendo feito de trouxa. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Agora são 8 horas e 18 minutos e tem mais comentário. Porque eu quero falar algo muito sério com vocês. Vamos lá. A Ivanete Turler, ela tá falando aqui. A Ivanete Turler. 3 anos, uma rua no sítio São Luís, sem lâmpada. E o povo pagando a taxa de iluminação. Olha só, hein? Parabéns, hein? 3 anos. 3 anos, gente. 3 anos. Olha, é triste o que tá acontecendo. Enquanto as coisas não se resolvem, vamos tocar na música do prefeito. Oh, não fez nada, não fez nada, não fez nada, não fez nada. Há 4 anos a cidade tá abandonada, não fez nada, não fez nada, não fez nada, não fez nada. Foi só jogando e sentado nas calçadas. Não fez nada, não fez nada, não fez nada, não fez nada. Há 4 anos a cidade tá abandonada, não fez nada, não fez nada, não fez nada, não fez nada. Repórter Maicon Queiroz, a voz do povo Sem medo de falar a verdade Abordando casos do município e descasos em nossa cidade Blitz News Notícias com Maicon Queiroz Porque aqui o povo tem voz Fica todo mundo sofrendo calado Uma falta de respeito Temos vereador, mas nenhum se manifesta Os governantes dessa terra sem tomar alguma posição Porque como está, é impossível continuar assim, dessa forma E eu gostaria que os vereadores do nosso município Juntamente com o prefeito, vissem essa situação A população é que sai perdendo, os comerciantes também Eu acho que os comerciantes também estão na hora de reagir E o governo, o estado, onde é que está Os impostos que nós pagamos, fica como? E fica uma coisa que as pessoas estão sem saber o que fazer Blitz News Notícias com Maicon Queiroz Porque aqui o povo tem voz Bom, falando agora sobre um assunto muito sério Mais sério ainda Com relação à questão de iluminação pública Gostaria de falar sobre isso com você agora, nesse momento Olha só gente Enquanto você está pagando a sua taxa de iluminação pública E não recebe o serviço A prefeitura vem fazendo A população de idiota e palhaça Mas o que é isso Maicon? O que você está falando? Verdade Verdade A prefeitura tem feito você de idiota e de palhaço Por quê? O que acontece? Olha só gente A situação é a seguinte Quanto eu, você, todos nós Vamos pagando a nossa taxa de iluminação pública A prefeitura arrecadando dinheiro Os caminhões estão parados, Ana Paula Você acredita nisso? Ali, no pátio da prefeitura Os caminhões de iluminação pública Sem realizar o serviço Ontem à noite nós fizemos o flagrante Dos carros de iluminação pública Parados ali em frente ao pátio da prefeitura de Nova Friburgo Inclusive, nós mostramos ali a situação Ou seja, enquanto você paga a taxa de iluminação pública Os caminhões estão lá parados Eu vou colocar, inclusive o pessoal que está nos ouvindo aí Pela, não está vendo, não está vendo pela rede social Vai conseguir ver a imagem Olha só É um absurdo, né Ana Paula? Com certeza Ou seja, a população está sendo feita de trouxa Não está sendo feita de trouxa Sim, aquilo ali era que horas mais ou menos Ontem era por volta de 8h40 da noite E os carros de iluminação pública parados Ah, Maico, mas é de noite Gente, era a hora que eles tinham que estar na rua A hora deles começarem a trabalhar E depois das 5h É, tem dois turnos que não vão trabalhar não Olha só Tinha quatro carros parados E a informação que eu recebi E que eu estou apurando, né Já estou pedindo informação à prefeitura É que O serviço de iluminação LED, né Não está mais funcionando Por enquanto, por falta de pagamento, né É, coisa boa, né A falta de pagamento, né Ou estão esperando Chegar próximo das eleições, né Para poder agir Ou seja, de quanto eu, você, nós pagamos Falta de pagamento nosso aqui não é, né Porque é mais de um milhão de reais Que a prefeitura arrecada Falta de pagamento de quem? Cadê esse dinheiro? E eu convido você da população Não aceite ser feito de palhaço Vá na prefeitura É direito nosso Vá lá na Secretaria de Serviços Públicos Vá lá Seu secretário Evandro, né O Evandro simpático, né O Evandro Carrasco, conhecido Que é o secretário de Serviços Públicos Bem Carrasco aí Que todo mundo sabe Com os funcionários, né A verdade é essa, né O pessoal conhece como Evandro Carrasco O que está acontecendo, hein Os carros de iluminação pública parados E aí Como é que fica essa situação? A gente vai continuar pagando a taxa Para os caminhões ficarem parados No pátio da prefeitura? Será que até quando O prefeito dessa cidade Vai continuar fazendo a gente de trouxa? Vai me desculpar Prefeito Renato Bravo Com todo o respeito que eu tenho Com vossa excelência Com todo o respeito que eu tenho A sua pessoa O senhor sabe disso O senhor está fazendo a população de palhaça De trouxa Está achando que a gente é trouxa Por quê? Não é verdade, Ana Paula Os carros de iluminação pública Todos parados ali No pátio da prefeitura Não é? E aí? Sim E o detalhe Vou acabar o programa Daqui a pouquinho Nós vamos na rua Eu vou lá na prefeitura Que eu quero ver Se os carros continuam Aliás, eu quero pedir você Que está me ouvindo agora Avisa a gente Se o carro continua parado lá Que se a gente quer saber Se eles vão voltar a fazer o serviço Ou se a prefeitura Vai tirar eles dali E botar em outro lugar Para ninguém mostrar É uma vergonha É, mas a população está de olho Então, meu povo População de Novo e Burro Vamos ficar de olho aberto Isso é uma vergonha Carros da iluminação pública Parados no pátio da prefeitura E você pagando Por um serviço Que não é realizado E às vezes a pessoa fica achando Que eles estão na rua aí Trocando a lâmpada E não estão E nós Por enquanto No escuro É triste demais Repórter Maicon Queiroz A voz do povo Com o Blitz News Você acorda bem informado Acompanhe o Blitz News Pelas redes sociais Facebook Blitz News Maicon Queiroz Instagram Arroba Maicon Blitz News Youtube Blitz News Notícias Mais alegria E alto astral Você está ouvindo Blitz News Notícias Com Maicon Queiroz Muito bem De volta com o nosso programa Agora vamos aliviar um pouquinho Coisa boa Vamos falar do sorteio Vamos lá então Vamos falar do sorteio Já já Nossa amiga Terezinha Belório Vai falar com a gente Ela está tentando ligar Vamos falar do sorteio aqui Vamos falar um pouquinho De coisa boa Vamos falar de coisa boa Vamos falar de sorteio Vamos falar de coisa boa Opa Isso é bom O café é bom Olha gente Que só é só o café mesmo O café para acalmar Não dá marra a gente Pelo amor de Deus É estressante o que acontece Essa cidade Vamos lá de sorteio Vamos lá então O pessoal quiser participar do sorteio Gente a semana dos pais A gente está com muito prêmio aqui Para sortear para vocês Opa Coisa boa A gente tem o vale do R.E. Mercado Opa Isso aí O R.E. Mercado Que fica ali em Olaria Na rua Presidente Vargas No finalzinho da rua Presidente Vargas Temos também a lanchonete Sabor Brasileiro Vai ser um bolo Que a gente vai estar sorteando Da lanchonete Sabor Brasileiro O sabor do bolo Você escolhe Coisa boa E a rede de drogaria Medical Farma Elas nos enviou Dois kits De barbear Opa Dois kits De barbear O dia dos pais Temos dois prêmios também Está chegando Ó É Vai ter um prêmio aí De sapato aí Isso Ou alguma coisa assim Para homem também Sim Só Foi lá boa O Shop 15 também Que é dar um vale Para você aqui Que está assistindo a gente Ouvindo pela rádio Está a ser sorteado Aí é sexta-feira Para o dia dos pais Coisa boa Vou voltar a falar amanhã Mais detalhes para você Isso aí Então aproveita Vai compartilhando A nossa live Colocando aí O bairro Da onde você mora Não perca o seu tempo Gente São muitos brindes Para a gente sortear Sexta-feira E para você Que está nos ouvindo Aí pela rádio Você manda um whatsapp Para o 988617983 Repetindo 988617983 Escreve o seu nome completo Pelo whatsapp Tem que ser o nome completo Tá E o bairro Compartilha Compartilhou E vem aqui E escreve o nome Do seu bairro Que aí vai aparecer Que você é um compartilhador E eu vou anotar Pelo nome do seu facebook O bairro ali Onde você escreveu E pronto Já está participando Do sorteio Ó Vou falar de novo Que vai ser sorteado Vamos lá Algumas coisas O Vale do R.E. Mercado É Um bolo Da lanchonete Sabor Brasileiro Que fica ali A lanchonete Fica ali em frente A prefeitura E dois kits De barbear Que a rede de drogaria Medical Farma Mandou pra gente Sortear agora No dia dos pais E amanhã Vou falar mais brinde Tá Coisa boa Shopping 15 Vai estar enviando Um vale pra gente Vai ter mais brindes Amanhã Então aproveita Vai compartilhando É disso que o povo Gosta meu filho É isso aí Isso aí A Carla Cristina Araújo Eu quero participar Do sorteio Bairro Terra Nova Carla você compartilhou A Ivanete Tuller Já compartilhou Ela já tá participando Já anotei seu nome aqui Ivanete É Tá muita gente aqui Ó Eu quero Eu sou pai e mãe Fiquei viúva cedo Com os meus filhos Maria Alice Gomes Maria Alice Fala aí qual o seu bairro Compartilha a nossa live E fala qual o bairro Que você tá falando Pra eu anotar aqui O seu nome no sorteio Coisa boa Que mais Vamos lá A Marilza Modesto Eu quero A Simone Pinheiro Eu quero Gente só basta vocês Falar o bairro Compartilha primeiro E fala o bairro Tá Da onde vocês estão falando A Marli Santos Já tá aqui ó Compartilhador Quero participar do sorteio Sou do Alto de São José Bom Jardim Marli Santos Também já botei o seu nome aqui A Rosângela Carreiro Também Eu quero ganhar Compartilha a nossa live Fala o bairro Com certeza Vamos lá então É benção Com certeza Você vai participar Com a gente então Vamos lá então Agora são 8 horas e 31 minutos Você tá aqui na 90.1 Alegria e alto astral Programa Blitz News Com Michael Queiroz Vamos lá Mais alegria e alto astral Você está ouvindo Blitz News Notícias Com Michael Queiroz Essa é boa Ana Paula Só vai pros nossos amigos Todo mundo que é amigo Que curte o trabalho Aqui do Blitz News É o 4x1 Amigos Blitz News Notícias Com Michael Queiroz Bom dia pra você Bom dia Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda Vem comigo Só é feliz quem tem amigos Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrido Fazer amigos Que bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão A vírus mais chegados que irmãos Viver em comunhão Que bom te ter aqui comigo Pra conversar Pra conversar e te conhecer Entra na roda Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Amigos mais chegados que irmãos Viver em comunhão E aí 4x1 Temos que ser amigos Sempre É benção É o 4x1 Amigos Aqui na 90.1 Nova Rádio Caledona FM No programa Blitz News Com Michael Queiroz E Ana Paula Balané Que é benção Lembrando ó Semana que vem Gente tem show da manhã De volta aí com a Ana Paula É Vai ser benção Com certeza Você vai ficar 3 vezes aí Com a Ana Paula E com o nosso show da manhã E vai ser benção E Ana Paula Já preparada aí Pro show da manhã Do seu comando Vamos lá então Tem que estar preparada Sozinha Ai meu Deus Vocês vão me ajudar né gente Pô volta contigo Conto com a participação De vocês hein Opa Não vai ser benção Vai ser benção Não sou igual o Michael Queiroz Você é melhor né Mas eu quebro o galho Não É muito melhor né Essa coisa feia aqui É muito melhor vocês terem A Ana Paula linda aqui Do lado aqui Apresentando o programa Do que essa coisa horrorosa Aqui né Ana Paula Não é nada Não é verdade Isso não vale Isso não vale Ainda bem que o amor é cego Né pessoal 8 horas O pessoal diz que o amor é cego Né Então a gente Nós homens A gente está virgolado Tá Muito bem gente 8 horas e 35 É só milagre dele Para fazer uma mulher bonita Gostar do cabafei dele Vamos lá 8 horas e 35 minutos É o programa Blitz News Com o Michael Queiroz Vamos ao pequeno intervalo comercial E já já a gente volta Com muito mais para você Não saia daí hein Não saia daí Britz News Volta já Uma pergunta Você já leu sua bíblia hoje? Ainda não? Leia a bíblia E conheça a vontade de Deus Para o seu coração Os lábios da mulher imoral Podem ser tão doces como o mel E os seus beijos tão suaves como o azeite Porém quando tudo termina O que resta é amargura e sofrimento Está na bíblia Provérbios 5, 13 e 4 Você já leu sua bíblia hoje? Que tal separar um tempinho E conhecer a vontade E o plano de Deus para você? Leia a bíblia E seja feliz Mais alegria e alto astral Você está ouvindo Blitz News Notícias com Michael Queiroz ZYD 500 Rádio Caledonia FM 90.1 Nova Friburgo Rio de Janeiro Uma organização Adenor Gonçalves A Pedrinco está presente Em todas as fases De uma obra de qualidade E quando o assunto É piso intertravado Escolha Pedrinco Arte A melhor opção Para ambientes externos Calçadas Estacionamentos E muito mais Maior resistência Facilidade E praticidade Na hora de instalar Os pisos intertravados Pedrinco São ecologicamente corretos E tem selo de qualidade Da ABCP Dê um toque de arte Para a sua obra Obra de qualidade Tem Pedrinco Artefatos de concreto Pedras britadas E concreto usinado Soluções inteligentes Para a sua obra Dois cinco dois dois cinco meia sete dois Três coisas importantes Sobre os próximos dias Cuide-se Lave sempre bem as mãos E quando der fome Peça um girafas A gente leva até você Uma comida gostosa Com tempero de verdade Hum E aí Partiu pedir girafas? Disponível no aplicativo Girafas E pelo iFood Girafas Kadima Shopping Tá precisando de um eletricista? Chama o pastor Alexandro Gomes Eletricista residencial Predial E fazemos padrões monofásicos E trifásicos Orçamento grátis E detalhe Aceitamos todos os cartões Liga agora DDD 22 99910 6880 Sua casa segura e abençoada Com o eletricista Pastor Alexandro Gomes Meu pai sempre gostou de cantar Não Meu pai não é músico Muito menos cantor Mas sempre cantou pra mim Sempre que passa em frente a Fremúsica Os seus olhos brilham Afinal de contas Ele será sempre o meu artista predileto Fremúsica Rua Albertino Quadro Gama Número 114 WhatsApp 99937 1471 Telefone 3066 1992 Fremúsica O seu bom motivo Para cantar O povo de Deus Aqui quem vos fala O pastor Rodrigo Da Igreja Sembré De Deus Geração Vida A qual fica situada No Alto de Olaria Rua Tupi Número 24 Uma igreja Onde tem gerado vida Para o Reino de Deus Estamos ali Eu e a pastora Natália Segunda Quinta E domingo Às 18h30 Salmos 91 A palavra do Senhor diz Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente O descansará Que nós possamos Estarmos ali Para a honra e a glória Do Senhor Jesus Venha nos fazer uma visita Em nome de Jesus Amém Ao longo da história O rádio sempre foi O grande companheiro Dos brasileiros E neste momento Não será diferente A nova Rádio Caledônia Estará contigo Com entretenimento E as informações Em tempo real No rádio E nas redes sociais Se você continua Trabalhando Seguimos juntos Se é preciso Neste tempo Ficar em casa A nova Rádio Caledônia Te faz companhia Mantenha a calma Mas não deixe De redobrar Os cuidados De prevenção Unidos Vamos superar Tudo isso Na nova Rádio Caledônia Você ouve Informação Otimismo E esperança Pode ficar em casa A sua nova Rádio Caledônia Continua Aqui Voltamos a apresentar Brits News Notícias Com Maicon Queiroz Bom dia Muito bem Estamos de volta por aqui O resto do seu bairro Crepe Delivery Simples Duplo Opa Pera aí Tem um áudio entrando aqui No fundo aqui Agora sim Rapaz Que loucura Agora sim Oito horas e quarenta minutos Dei eu me entendia O que aconteceu Vamos lá de novo Voltamos a apresentar Brits News Notícias Com Maicon Queiroz Bom dia Agora sim Direitinho Tudo certinho Tá pra gente Morrado o negócio ali Né pessoal Vamos que vamos Por aqui Pela 90.1 Muito bem Vamos lá Muito bem Sete Oito horas e quarenta minutos Você tá aqui Na 90.1 Programa Brits News Como é qualquer hora Tá na pala Vamos mandando um alô Alô do ouvinte Tem um pessoal também Que tá mandando áudio Aqui pra gente Vamos colocar no ar aqui Vamos lá Sim Vamos lá A Carla Cristina Araújo Do Terra Nova Já tá participando Ela escreveu aqui Vamos lá então Tô anotando aqui O nome de todo mundo Tô olhando e anotando aqui Vai lá Vamos participar Bacana Muito bem gente Agora são exatamente Vamos lá então Oito horas e quarenta e dois minutos Oito horas e quarenta e dois minutos Você tá aqui no programa Brits News Com Maicon Queiroz Vamos ouvir aqui A participação dos ouvintes por aqui Vamos lá então Vamos pegar aqui A participação do povo O pessoal que tá aqui Com a gente aqui Vamos lá então Temos aqui O áudio aqui Vamos lá então Rapaz Eu vou mandar um abraço Nosso amigo Miguel Do Terra Nova Que tá ligado com a gente Miguel Miguel mandou um áudio aqui Miguel não deu tempo De ouvir o seu áudio Tá bom Mas eu quero desde já Te mandar um abraço Aonde ele mandou um áudio aqui Se ele mandou um áudio aqui Se dá pra gente entender Com os filhos dele E a gente tá tentando ajudar E a gente tá tentando ajudar Vamos falar com você Tá Miguel Um abraço Miguel ligado com a gente Lá no Terra Miguel 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 O camarada Que eu tenho um carinho Tão grande por ele Miguel Miguel Eu morava no Califórnia Com esse Miguel Há 300 anos E agora Estamos lá no Terra Nova Valeu Miguel Falou que eu mandei um áudio Alô Mandou mesmo Vou ouvir o seu áudio Vou tentar te ajudar Tá bom Miguel Olha Ana Paula Um beijo pra Cris Balonec Que tá com a gente Manda um beijo pra Cris aí Ana Paula Beijo Cris Cris tá assistindo a gente Lá de São Jorge Opa Isso aí Ela ouve a gente pela rádio Cris Hoje tem café? Ô Cris Já conhecei seu nome Aqui no sorteio Hein Cris E ela Ela mandou a foto Do gatinho O Tommy Que tá a coisa mais linda Do mundo Né É o Tommy Olha só É o gatinho Que a gente Deixou lá Deu pra Deixou com ela Pra ela cuidar Deu pra ela Pra Cris Balonec Olha que coisa mais linda Que tá o Tommy Ele tá grandão Tá grande Como é que cresceu Tá gordo Tá lindo Ele era comelão Né É Deve estar continuando Igual a mãe dele A mãe dele come muito Isso aí Que Deus abençoe Tá Cris E beijo pra você Pra sua filha linda E pra sua família Mais do que especial Né Vamos lá então Nós temos aqui Mais participações Ana Paula Vamos lá então Temos aqui O Antônio Valério Que tá Mandou um áudio Aqui também Quero mandar um abraço Aqui pro Antônio Valério O cantor Das multidões Vamos lá então Antônio Valério A Dalva Cristina Silva Ela tá falando que eu quero Dalva já anotei o seu nome aqui Você se eu não me engano É do Sumidouro Já botei aqui Tá A Rejane Amaral Gonzaga Eu quero Já compartilhei Rejane Sumidouro Vou escrever seu nome aqui A Estela Guedes Eu quero participar Do seu nome Estela Beijo pra você Estela Compartilha Compartilha A nossa live Que eu já tô anotando O nome de vocês aqui Beijo pra todo mundo Viu Beijão Vamos lá então Vamos lá Tem o Antônio Valério Antônio Valério Mandou um áudio aqui Vamos colocar o áudio aqui Do Antônio Valério Vamos lá Bom dia meu amigo Maicon Queiroz Bom dia toda a equipe Toda a produção aí Prazer estar falando com você Meu amigo Você que é um cara Companheiro Nosso defensor Um cara que realmente Luta para o bem-estar De Novo Friburgo Para o povo Parabéns meu amigo É isso aí Olha Maicon A estrada daqui do Cardinal Estou morando aqui atualmente Cara mas tá horrível Pensa numa estrada ruim Onde acho que o prefeito Nunca veio aqui Se veio e veio Só pra pedir voto né Que estrada ruim rapaz Mas ruim Pensa numa estrada ruim Tá ficando cada vez pior Aí quando chega a chuva Eles vem Agora época de política também né Vamos tampar alguns buracos aqui Aí só pra ganhar voto né Acho que o prefeito Só veio aqui pra pedir voto Porque não é possível Que um prefeito Deixe uma estrada tão ruim assim E E o administrador daqui Trabalha em outro lugar Quer dizer Ele presta serviço Em outras comunidades Eu não entendo isso Sinceramente Olha Pensa numa estrada ruim Mas ruim mesmo hein Grande abraço Maicon Queiroz Parabéns pelo programa Sucesso pra você meu irmão Você merece Um cara batalhador E é um cara que sempre Sempre né Lutou Em plau da população De novo pro vulgo Um abraço Tá sempre aí na luta Um grande abraço querido Obrigado amigo Que Deus abençoe a sua vida Ana Paula Uma vergonha né Alô O senhor Juca É o senhor Juca É o administrador aí Do bairro Ali Do Cardinó Mora no Cardinó Mas Como o senhor Juca Todo mundo sabe né E seus agregados São aí né Subordinados A um vereador Né Que aqui não tem conversa Piada Todo mundo sabe Vereador lá do terceiro distrito Tá Que tá tomando conta Da agricultura Tá Tem um vereador por trás Todo mundo sabe Que vai lá agora Maquinho Fez a estrada da prainha né Deu uma tapeada Fez o trabalho Tá Vamos lá galera Tá legal Agora E época de eleição E aí o Cardinó Tá aí abandonado Enquanto a administrador Do bairro Tá em outros lugares né É uma pouca vergonha Que acontece De quanto as secretarias Ficarem loteadas Para vereadores É isso aí Que acontece Na nossa cidade Infelizmente Muito mais gente Agora são 8h47 Vamos lá Ana Paula Tem mais alô Alô do pessoal Que tá ligado com a gente Rapaz Tem sim A Dalva Cristina Ela falou Abraço aqui de sumidouro Dalva Seu nome já tá aqui No sorteio A Ivonete Tuller Muito top A Estela Guedes Eu compartilho Todos os dias Ana Paula Vocês são nota mil Valeu Estela Obrigado A Marlene Araújo Beijos de Macaé Opa Macaé Que legal Isso Macaé A Rejane Opa Saiu o Chique A Rejane Amaral Gonzaga Ela é de sumidouro Também tá participando Do sorteio Obrigado Tá pelo carinho Da audiência Olha Já tô recebendo Tanta mensagem aqui Ana Paula Tanta mensagem aqui Pessoal fazendo denúncia Reclamando aqui Olha só É Nós temos aqui Várias reclamações Olha só Vamos lá Vamos falar agora Vamos lá Eliane Nero Ela mandou um áudio aqui Uma vez se a gente pode ouvir Que não era aqui Vamos lá Então agora só Você vai mandar um abraço Ana Paula Pra ver se eu posso Botar o áudio de Eliane aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Dalva Nogueira Bom dia Quero participar do sorteio Sou do Parque das Flores Maicon aqui na rua José Silva Também está sem luz Há tempos Bom trabalho aí Dalva Nogueira Já anotei o seu nome aqui Você já está participando Do sorteio Tá bom Ana Paula A Eliane de Varginha Eliane Nero Quero mandar um beijo pra ela Ela falou aqui Ela confirmou Que ela falou Que aquela foto Que tem um vídeo Lá na página Do frio Do frio em Friburgo Aquela imagem Foi feita Lá em Lá no Pico da Caledônia Olha só que bacana Foi lá em cima mesmo Confirmou Falou que foi A parede lá Dela A prima lá Que fez lá Um conhecido Da prima dela Que fez a imagem Que legal Que legal Que bacana Vamos lá em cima Pegar um friozinho Não vou não Muito bem gente Agora 8 horas e 49 minutos Você está aqui Na Noventa Botul Nova Rádio Caledônia FM O programa já está chegando No final Gente passa muito rápido É triste hein Olha só Nós temos aqui Vamos ver aqui Aqui tem como você Postar uma publicação Que nós estamos sem água Desde quinta feira Tem um buraco Dentro da rua Aqui Da Sedai Aqui Por debaixo Da Sedai Mesmo Eles não Vem consertar Nem nada A rua está afundando Nós estamos sem água Desde quinta feira Se der para você Botar aí Para nós Nós te agradecemos Aqui no Alto São José Aqui Está vendo Alto de São José Bom Jardim Negócio lá está feio Buraco Dentro da rua Lá no Alto Da Sedai Bem debaixo do nariz dele Debaixo do nariz dele Olha ali Buraco está afundando Ou seja Prefeitura E sem água No Alto São José Alô Alô Sedai Bom Jardim Vamos ver essa situação Que está feio o negócio 8 horas e 50 minutos Você está aqui na 90 Votum Nova Rádio Caledrana FM E no programa Blitz News Com Michael Queiroz E Ana Paula Balonec Notícia Informação Prestação de serviço Tudo isso Para você Todos os dias Aqui no rádio Está certo? Está aí Blitz News Notícias Com Michael Queiroz Mande sua mensagem Através do nosso WhatsApp 22 981 22 5987 O zap zap do povo Blitz News Notícias Notícias A verdade com credibilidade Muito bem gente Falando agora sobre Covid-19 É em Friburgo No Brasil também Olha só Com relação ao Brasil A situação é a seguinte Infelizmente né Falando agora de Brasil Brasil se aproxima De 95 mil mortes Pela Covid-19 É um dado muito triste E muito preocupante Né Vamos a informação Direto da agência Rádio Web O Brasil se aproxima De 95 mil mortes Por Covid-19 O balanço do Ministério Da Saúde Desta segunda-feira Indica que foram 561 registros Em 24 horas Que fizeram o país Chegar a 94 mil 665 óbitos Os dados da pasta Também apontam Que foram registrados Mais de 16 mil E 600 novos casos Em um dia O total de infectados Pelo novo coronavírus No país Passa de 2 milhões 750 mil Em coletiva de imprensa Nesta segunda-feira Elcio Franco Secretário Executivo Do Ministério da Saúde Falou entre outras coisas Sobre o aplicativo Coronavírus SUS Anunciado recentemente A nova funcionalidade Vai alertar pelo celular Em até 24 horas Sobre pessoas Que testaram positivo Para Covid-19 E estiveram próximas Nos últimos 14 dias Questionado sobre a privacidade Elcio garantiu Que a ferramenta É segura E que não há acesso A nenhuma informação Pessoal do usuário As informações Só poderão ser compartilhadas Se os usuários Estiverem Tiverem aderido Baixado o aplicativo E aderido A sua funcionalidade É o principal mote dele Garantir a privacidade Da pessoa Então o usuário Apenas vai saber Vai tomar conhecimento Que teve contato Com alguém Que foi infectado Mas é importante destacar Que a privacidade Ela será garantida Eu não vou saber Quem foi a pessoa Com a qual eu tive o contato Que possivelmente Esteja doente Por fruto de um exame O Ministério da Saúde Alerta que se o indivíduo Teve contato Com algum infectado Deve permanecer Em isolamento E em caso de sintomas Deve procurar Um serviço médico Imediatamente A pasta ainda Reforçou as medidas De prevenção Ao novo coronavírus Tendo como principais O uso de máscara E o distanciamento físico Agência Rádio Web Com informações De Brasília Ana Paula Costa Muito bem gente Essa situação do Covid-19 É muito séria Né Ana Paula E agora vamos dando Um boletim Coronavírus Da nossa cidade Aqui de Nova Friburgo Informação da Prefeitura Segundo o último boletim Emitido pela Prefeitura Ontem Dia 3 de agosto São 1.298 casos positivos De Covid-19 em Friburgo Com 69 óbitos Confirmados E 237 profissionais Da saúde contaminados E com relação A taxa de ocupação De leitos Pelo menos uma notícia Boa Aumentou os leitos De UTI Após tanta briga Tanta discussão No Hospital Municipal Sertã E eram 10 Agora são 20 leitos De UTI Nós temos aí 50% Desses leitos Ocupados Né Mas o que a gente quer falar É o seguinte pessoal A situação do Covid-19 É algo muito sério Nós temos que tomar Muito cuidado Faça a sua parte Né Ana Paula Por favor Faça a sua parte Porque se nós dependermos Da saúde pública Com certeza Dependermos do Hospital Municipal Sertã A situação Não é É Não é fácil A situação é difícil Eu vou colocar um áudio Agora Que eu recebi ontem aqui Um caso De um senhor Estou falando por que O caso do senhor Que eu relatei esse caso Inclusive na nossa página Em vídeo Na Paula O senhor ele estava Dentro do Raul Sertã Está Não teve atendimento direito A família estava com suspeita Que ele estava com Covid Não queriam fazer exame Nada A gente brigou 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 Eles começaram O médico começou a atender ele Mas pasmem O que que aconteceu Passou isso Passou o burburinho Passou o tiro Que a gente deu Eles voltaram A não fazer Nada Essa é a verdade Escutem só O áudio Dessa senhora Que está ajudando A cuidar dele O que ela falou O neto dele é médico Veio aqui Para poder ver o avô E ficou horrorizado Com o que ele viu no hospital Rapidinho Olha só Boa noite Maico Então Sobre aquele paciente Maico Não fizeram nada Para ele no Raul Sertã Eu não quis falar Aquele dia Porque Não gosto De me promover O neto dele Veio do Rio Hoje Para vê-lo É médico no Rio E encontrou O avô dele Com estado grave Aqui em Friburgo Eles não estão fazendo nada Tem sete dias Que não colhem o exame dele Ele está em estado grave Em relação Ao maus tratos Do Raul Sertã Aos maus tratos Ele falou Que nunca vi um hospital Tão ruim Na vida Como está o Raul Sertã Ele está Com um quadro De infecção Aguda Grave Grave Está vendo gente Essa é a situação Do hospital municipal Do Sertã A gente gostaria agora De você que está ouvindo Pela rádio Agradecer o carinho Da audiência Pela 90.1 Né Ana Paula A gente está falando Do assunto aqui sério Mãe a gente vai trazer Mais detalhes Para você da rádio A gente vai ter que encerrar Agora pelo rádio Por conta do horário Obrigado Breno Obrigado a todos Eu não sei se o meu relógio Está atrasado Se está de acordo Com o da rádio Aqui são 8h57 O normal Está 8h59 Mas pela rádio A gente vai se despedindo Vamos continuando aqui Para a gente terminar Esse assunto Pela internet Vamos terminar o assunto Aqui pela internet Pela internet Ou seja Ana Paula A situação é grave Com relação a questão Do Covid-19 Não é verdade? Da saúde de Nova Friburgo Com certeza E você viu aí O relato dessa senhora Ou seja O neto O neto veio aqui A Nova Friburgo Para ver o avô E ficou horrorizado Porque ele viu no hospital E tem mais Fazendo nada Michael Infelizmente Veio do Rio agora Ele está com uma infecção Muito grave Muito grave Porque eles estão dando Um antibiótico Que não vale para nada 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 Michael Nada Esse hospital Municipal Raul Sertã Está uma vergonha Está vendo gente? Essa é a situação Do hospital Municipal Raul Sertã Gente Ah Quer assustar a população Não é nada disso Mas infelizmente Ana Paula Essa é a realidade Então você Que está assistindo Você Que estava nos ouvindo Agora está vendo Só pela live Por favor Faça a sua parte Com relação ao Covid-19 Porque se a gente Bater no Raul Sertã Não é Ana Paula? É triste É verdade Muito triste Triste Vamos pensar nisso Ok? 8,58 Sem medo de falar a verdade Abordando casos do município E descasos em nossa cidade Blitz News Notícias Com Michael Quiroz Porque aqui O povo tem voz Fica todo mundo sofrendo calado Uma falta de respeito Temos vereador Mas nenhum se manifesta Os governantes Nessa terra Têm tomado Uma posição Porque como está É impossível continuar Assim, dessa forma E eu gostaria Que os vereadores Do nosso município Juntamente com o prefeito Vissem essa situação A população É que sai perdendo Os comerciantes também Eu acho que os comerciantes Também estão na hora De reagir, né? E o governo O estado Onde é que está Os impostos Que nós pagamos Fica como? E fica uma coisa Que as pessoas Estão sem saber O que fazer Blitz News Notícias Com Michael Quiroz Porque aqui O povo tem voz Com certeza Muito bem, gente Vamos encerrar Nosso programa de hoje Ana Paula Meu amor Na minha vida Obrigado Por mais um dia Ao seu lado Que Deus abençoe A casa de cada um E amanhã a gente A gente está de volta Com certeza Amanhã a gente está De volta A partir das sete Da manhã Aqui pela rádio Caledonia FM E pela nossa página Blitz News Michael Quiroz Mandando um beijão Agora para a Bárbara Moura Que ela está Acompanhando a gente Ô Bárbara A Bárbara está pedindo Para a gente ir lá No Farfalle com ela Para a gente dar Uma conversa A gente conta com a saúde Conta com o hospital E chega lá Acontece isso tudo Muito triste mesmo Infelizmente, né Bárbara? Isso aí Um beijão para você Minha amiga Um beijão para todos Que estão aí na live Um abraço para o Marcelão Isso, um abraço para o Marcelão O esposo O esposo da Bárbara O amor da vida dela Coisa boa aí, Bárbara Coisa boa Eita, nós É o amor, né? Eita, nós É o amor É bom demais, né? Vamos lá Muito bem Isso aí E um beijo Para todos Que estão aí Participando Da nossa live A Dalva Cristina Eu compartilhei Mas minha net Não está lá Grandes coisas É moro em Sumidouro Namoro Jeremias do Forró Caramba, hein? Como é que é? Como é que é? A Dalva Cristina Falou que ela é de Sumidouro Compartilhou O nome dela já está aqui Está para o sorteio E ela namora É namorada Do Jeremias do Forró Vamos tocar o Forró A Bárbara está falando Meu amor mesmo Coisa boa, hein? Isso é benção Eita, nós Jeremias do Forró Manda a música do Jeremias do Forró Para a gente Dalva, aqui Ela está aqui na live Qual forró Que o Jeremias Ou canta, né? É o canta É o canta Canta e encanta No Forró Isso Me encantou a Dalva Isso aí Estou vendo a foto da Dalva Que ela é linda Acabou a Dalva Agora está a população do Jeremias É essa Muito bem, pessoal Vamos lá, então Vai, como a Bárbara falou aqui Meu amor mesmo Que bênção Muito bem, gente Vamos encerrar o programa Eu quero mandar um abraço aqui Para o Luiz Gilmar Balonecker Meu primo Ele está assistindo com a gente Bom dia E a Débora Cardinal Também está aqui assistindo com a gente Bom dia Gente, é verdade Que se a gente for seguir Vamos até amanhã de manhã Até meio dia Até na hora do almoço Eita A Lê Falé Almoço, Ana Paula Cada dia que passa Ela faz cada almoço Um mais gostoso que o outro Gente, você não tem noção Dessas coisas que a Ana Paula faz Olha, é um almoço Um mais gostoso que o outro Ó, é bênção, né amor Eita Olha o almoço Falando de comida Olha o almoço Que dá uma fome danada Eita Vamos encerrar o programa Gente, beijo do coração Beijo, gente Amanhã a gente está de volta Então a partir das sete Na 90.1 E também aqui na nossa página Blitzfield E a Ana Paula Se despede aí Vamos lá Beijo para vocês Um abração Que a semana nossa Continue sendo abençoada E amanhã tem mais aqui Blitz News Maicon Queiroz Pela Rádio Caledônia E aqui pela página também Contamos com a participação De vocês E ó Não perca o sorteio Que vai ser na sexta-feira No meio do programa Vai ser bênção Vou terminar muito bem Oh, oh Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Essa é boa, hein Oswaldinho Maicon é fã do Oswaldinho Hoje a gente boa Valeu, gente Beijo Até amanhã Tchau, tchau Jefferson Silva Essa é pra você também Meu amigo Bom dia Bom dia Valete Tuller Bom dia Tuba do Forró Deus abençoe Beijo, Bárbara Tchau, tchau Você ouviu Blitz News Notícias com Michael Queiroz Amanhã estamos de volta a partir das sete com muito mais pra você